E a partir de agora, vocês aí de casa vão acompanhar a confraternização de fim de ano da empresa Pioneer do Brasil, que aconteceu aqui no Ducila Festas e Convenções da Ponta Negra. Cerimonial, animation, eventos, por Patrícia Marinho, com o tema Super Heróis. Confiram agora no nosso programa. Ducila Festas E agora o nosso programa recebe Maria Faldesetti, ela que é gerente contábeis da Pioneer. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Maria. É um prazer receber todos vocês aqui. E hoje é um momento de confraternização, né? Como é que é pra você estar participando dessa festa? Bom, a nossa festa realmente é uma festa muito bonita, né? Planejamos, passamos aí quatro meses pensando nessa festa, de como agradar os funcionários, de como agradecer aos nossos funcionários pelo trabalho do ano de 2016. E a gente vê que o tema é de super heróis, né? Como é que foi a escolha? Bom, a escolha foi assim, como nós tivemos um ótimo ano, e quem tem um bom resultado foi porque teve muito esforço. O que representa isso? Então são os super heróis, são pessoas fortes, batalhadoras e que tem um bom resultado. Então aproveita aí e deixe uma mensagem pra todos. Que 2017 seja com muita saúde e muito sucesso para todos. Obrigada, aproveite a festa e vocês aí de casa, continuem acompanhando. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, João. É um prazer receber você aqui. Fala um pouquinho do seu trabalho pra gente. Bom, eu estou encantado com essa festa. Muita gente bonita e todo mundo aderiu à fantasia. E esse era o espírito da festa, né? E nós fornecemos a Payoneer o serviço de logística internacional e toda a parte de alfândega aqui na cidade de Manaus. A Payoneer, pra mim, tem sido assim uma grande escola. Junto com a Payoneer a gente tem que enfrentar todos os desafios, né? E temos conseguido ultrapassar esses desafios e que, somando a toda essa crise econômica e financeira que o Brasil tem passado, a gente conseguiu, juntamente com a Payoneer, pular essa fogueira. Essa seria a palavra certa, né? Porque com essa crise financeira, eu posso, além de trabalhar no que eu faço, posso animar festa infantil, posso fazer animar batizado, eu posso animar velório da sogra e também despedida de solteira e de solteiro. Que legal! Parabéns aí e aproveita essa festa! E aqui ao meu lado está a Akira Takahashi, ele que é vice-presidente da Payoneer do Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer receber você aqui e a Payoneer também. Então, fale um pouquinho da empresa pra gente. E aí, o que é isso? Para 2017, que possa adiantar aí para os nossos telespectadores do Do Sino e Revista? 来年,新しいことがあります. でも,内緒です. これからも Payoneerは積極的にチャレンジしてきます. Muito obrigada. Aproveita e deixe uma mensagem para todos de Manaus. Manaus,皆さん,本当にありがとうございます. これからもですね, Manausの地域社会のためにも貢献しながら 生産活動を続けていきますので, ご協力よろしくお願いします. よろしくお願いします. E aí, o que é isso? What's the matter? Would you feel right? Would you feel right, baby? Yeah, oh yeah. Get it from the main by, alright. I said to find it, find it. Love it if you like it. Yeah. E a partir de agora aqui nessa belíssima sala de doces Como vocês aí de casa estão vendo Tô dando o Capitone preto Dando um toque todo especial E claro, não poderia faltar os doces Finos, doces variados Que só o do Silo Festas tem e oferece pra você Se você quiser ter essa mesa de doces E qualquer serviço do buffet do Silo Festas Você pode estar no seu evento em qualquer lugar de Manaus Aproveite, ligue e se informe E aí 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 Tchau, tchau!